Abriu a porta sem avisar Os olhos se cruzaram e eu fugi de mim Fiquei sem chão e do quinto andar O coração pulou e eu não soube fingir Quem fala que o tempo não pode parar Nunca te viu de perto e ficou sem ar Teus traços são poesias fáceis de cantar O teu olhar obra de arte que me faz paralisar Talvez o tempo que parou ali um dia possa rodar Uma roda gigante pra ele voltar pro mesmo lugar E eu te encontrar de novo Talvez o tempo nunca pare por faltar coragem Acreditar E feito tatuagem eu carregue sempre o peso Por te deixar voar daqui E aí Ei, 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 ei Mas quando muda de função o peito dá um nó Perde a linha por não querer ficar só Às vezes engana por medo e dó O coração devia bombear o sangue só 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 Uma roda gigante pra ele voltar pro meu lugar E eu te encontrar de novo Talvez o tempo nunca pare por faltar coragem acreditar